TORRE DA LUTAS BRANCA A TORRE DA LUTAS BRANCA Foi uma torre lançada na trilhação 4.1 Que foi lançada dia 7 de dezembro de 2022 Ela trouxe na atualização o Liu Kang MK11 De diamante e a jade e lagarto A TORRE DA LUTAS BRANCA tem um modificador Um dos modificadores mais chatos do jogo Que é a resiliência A resiliência reduz o tempo de debuffs em 65% Ou seja, por exemplo Se você tem um encharcado que tem 20 segundos de duração Na resiliência ele vai durar apenas 7 segundos Se tem, por exemplo, a marca da morte Que dura 20 segundos na resiliência Duraria 100 resiliência Na resiliência ela vai durar apenas 7 Então, por exemplo, um debuff de 10 segundos Ele vai durar apenas 3.5 segundos na resiliência Então, é um modificador bem chato Quais são as melhores vantagens contra a resiliência? Primeiro seria o Fudin Porque a passiva do Fudin, um furacão Ela não é afetada porque não é considerado debuff Ou seja, você vai ter 20 segundos de furacão Bem tranquilo E também as cartas do Coringa não são afetadas Porque elas não contam como debuff Então, o tempo de duração das cartas do Coringa Permanece 20 segundos Não é afetado pelo modificador resiliência A Torre da Lotus Branca tem um Brutality E um Friendship O primeiro é o Brutality do Fudin O Brutality do Fudin, na minha opinião, é muito ruim Porque se você usar o set de Brutality dele Ao invés dele fazer o combo para aplicar o furacão Ele vai usar o combo do Brutality Só vale a pena você usar, se for, por exemplo Para você matar um inimigo com Brutality Aí sim E tem também o Friendship do Iron Black O Friendship do Iron Black é o melhor do jogo Porque você pode usar lá o equipamento épico dele Que você gasta a sua vida Ao invés de barra de poder Ou seja, você não precisa começar com 3 barras para usar esse Ray Para poder encher a barra do Friendship E usar o Friendship do Iron Black Só com esse equipamento O equipamento Tsukumogami, fogo demônico Você provavelmente vai adquirir na Torre da Lotus Branca Que é um dos épicos de Premium Então essa é a Torre da Lotus Branca Todas as... Como ela veio, a história e tudo mais A Torre da Lotus Branca teve também mudanças Só que só mudaram as recompensas a 200 Eu já mostrei no vídeo anteriormente Um vídeo de uns dias atrás Não mexeram nas lutas Não mexeram nos equipamentos São os mesmos efeitos Então fiquem tranquilos Que são os mesmos efeitos de equipamento E também os mesmos chefes E os mesmos inimigos Vamos falar dos equipamentos da Torre Todos os seus efeitos Vamos começar pelos incomuns O primeiro é o Chintar da Fortuna Ele tem 50% de chance de drenar 33% No especial 1 Então você drena poder É bom para quem tem personagens que tem especial Mas não tem dreno E o segundo efeito é 15% de redução No custo de poder para todos os especiais Ou seja, os especiais vão custar 15% a menos De barra de poder O segundo é o Chintar da Prosperidade Você tem 15% de geração de poder E o efeito da Fusão 10 É 100% de finalizador de combo É um efeito meio mé O primeiro efeito até que é ok Que é o cliente de geração de poder É bem vindo O terceiro equipamento é o Chintai do Vento 100% de recuperação Pode ser bom para a cripta Guerra de facção E o segundo efeito 25% de redução de dano Quando o usuário está com 50% de HP ou mé Então esse é o terceiro em comum Da Torre e da Lotus Branca O primeiro raro aqui O ajudante do Deus Kitsune É o raro de Brutality do Fudim 38% de chance de aplicar Maldição Enfimando de combo Segundo efeito 62% de chance de aplicar medo no especial Expulsar o inimigo da partida Instantaneamente E o terceiro efeito É se o oponente sair da luta Ou é forçado a sair da luta Enquanto o usuário está ativo A próxima vez que esse oponente entrar de volta Ele vai perder todo o seu poder Ou seja, se o cara estiver com poder Sair da luta Enquanto o cara que está usando isso aqui Está na luta O cara que saiu Estava com barra e volta Ele vai perder todo o poder Isso aqui Vale muito a pena É bom contra o Raid MK11 Esses caras que não sofrem dreno Que eles vão perder poder mesmo Com esse equipamento Então é o raro de Brutality do Fudim O segundo raro Shintai da Malícia É um dos melhores equipamentos do jogo É quase como se fosse o Smoke clássico portátil O primeiro efeito É 100% de chance de aplicar Marca da Morte Quando eu estou entrando na luta Isso aqui é bom Para cancelar a ressurreição O segundo 30% de resistência a debuff Para o time todo Isso aqui é muito bom Você tem esse equipamento aqui Você passa a luta de vento ártico muito fácil Então vale a pena grindar essa torre Que só tem equipamento bom E o terceiro efeito Marca da Morte Pode se acumular 3 vezes Eu nunca entendi isso aqui Não faz sentido nenhum Porque a Marca da Morte Ela já se acumula 3 vezes Só que eles fixaram isso aqui Agora você pode aplicar 6 Marca da Morte Ao invés de 3 Então Basicamente Podia ter botado outra coisa Mas enfim E o terceiro É o coração do demônio de Sukumogami É o raro de friendship Do Aaron Black 40% de chance de refletir 100% do golpe básico Enquanto está bloqueando 50% de chance de reduzir O ganho de buffs para o inimigo Ou seja Se o inimigo tenta ganhar mais geração Esse equipamento aqui Vai cortar essas gerações Então Para isso que serve E o terceiro efeito Para cada 20% de vida máxima Que um aliado perde O usuário recupera 10% da vida máxima Por exemplo Se o teu aliado tem Não é esse cara aqui O cara que está usando o equipamento Que vai se curar Ele tem 1 milhão Ele perde 200 mil E vamos supor Que o cara que está usando Esse equipamento aqui Tem 1 milhão O teu aliado perde 200 mil E tu ganha 100 mil em troca No caso 10% Esse aqui é só um exemplo Então Isso aqui recupera a vida Isso aqui serve mais para chefe Porque quando tu está matando um O outro fica se recuperando Mas se tiver os 3 usando Tu vai ficar nessa Nesse lenga-lenga Dada nenhum O outro cura O outro que curou Entra, apanha O outro se curar e fica No caso Para X7 O lenga-lenga Vamos para os épicos O primeiro aqui é o épico De butai do fudim É uma armadura 35% de aumento de vida Quando o usuário Quando o usuário entra na luta Tem 50% de chance De o Tanook Se juntar ao usuário E começar a tocar bateria Enquanto o seu ritmo De encarnamento Pode ser ouvido O usuário ganha sorte Você vai ficar ouvindo Barulho de Tipo de bateria no fundo Sorte Ou seja Você ganha buff de sorte Você tem mais crítico E o inimigo é afetado Por enfraquecimento No caso O inimigo pode tirar O enfraquecimento Se ele usar dispersão Para atirar o Tanook Então toda vez que o inimigo Usar dispersão O Tanook vai embora Ele foge da luta Que é esse bichinho aqui E tem um efeito Para o fudim Toda vez que o fudim Toma especial X-Ray Fatal Blow Tem 30% de chance Que o fudim Vai invocar um escudo de vento Que não vai deixar Aquele dano Daquele especial X-Ray Causar mais de 10% De dano Da sua vida máxima Por exemplo Se o fudim tiver 1 milhão E tu usar um X-Ray Que vai dar 200 O X-Ray não vai dar 200 Ele vai ser capado Ou seja Ele só vai dar 100 mil Que é 10% Só um exemplo Por exemplo Se tiver 2 milhões Você der um especial Que daria 500 mil O jogo não vai fazer Esses 500 mil Ele vai dar só 200 mil de dano Então Isso aqui é por fudim É mais para o chefe Para o player Tipo Mé E o terceiro efeito Uma vez por luta Depois de receber um ataque fatal Ou seja Você morreria Você assalpa o Tanook Que possui usuário Por 10 segundos Recebendo dano E lutando de volta No seu lugar Depois que o Tanook sair O próximo aliado Pode ser escolhido Ou seja Quando tu matar o cara Vai aparecer um bicho De aura azul Tipo O mesmo boneco Do personagem que morreu Ele vai ficar por alguns segundos Na luta E depois os caras Podem trocar Para o outro dele Basicamente é uma forma De evitar a morte Mas isso aqui é só Na fusão 10 Então O segundo épico É o Demônio de fogo Tsukumogan O primeiro é 30% de chance Dos especiais Seriam não bloqueáveis O segundo é Redução de quebra de bloqueio Se não me engano A fusão Isso aqui é 50% E pro Iron Black Que eu tinha falado Para vocês Que é o melhor Friendship Quando o Iron Black Não tem poder Para usar o especial Um demônio sinistro Que vive no seu rifle Pode se alimentar Do seu sangue E ajudar ele a usar Vida Ao invés de poder Para usar Seus golpes especiais Esses ataques especiais Não podem curar Tinha um bug Que você usava Isso aqui Com aquela Blood Mary Você usava o especial 2 De graça Gastando vida E depois você recuperava A vida Para ficar usando Ou seja Você ficava usando De uma forma infinita Era um bug Foi corrigido Esse bug Então não funciona mais Então aqui A primeira barra de poder Ou seja Você usa um especial 1 Você vai gastar 30% da vida A máxima Por exemplo Se você tiver 100 mil de vida Você vai usar o especial 1 Gastando 30 mil de vida Se você for usar Por exemplo O especial 2 Você vai gastar 50 mil de vida Se o seu Aaron Tiver 100 mil De vida máxima E o terceiro 70% Ou seja Por exemplo Se você tiver 100 mil de vida Você vai gastar 70 mil Vai ficar com 30 mil E você pode usar Esse raid de graça Sem ter poder Isso aqui Como eu falei É uma forma De você usar Frenteship mais rápido E matar o inimigo mais rápido Você não precisa Começar com 3 barras Para usar o especial Que tem um maluco Então por isso Que eu falei Que isso é o melhor Frenteship E aqui está dizendo Sobre a questão Do Frenteship Que o Aaron Black Pode fazer E o terceiro efeito É Depois de um Um ataque especial 2 Com sucesso Que é feito A fusão 10 Um demônio Meio que vai Enfeitiçar o oponente Com uma chama de fogo A chama de fogo Drena a vida E poder do oponente Quanto mais O oponente É afetado Pela chama Do espírito Mais vida E poder É drenado E o feitiço Só pode ser removido Matando o demônio Ou seja O portador Dispersão Dispersão No caso Buff dispersão Ou a morte Final Do personagem Que estava Enfeitiçado Ou seja A única forma De evitar Isso aqui É matando Quem está usando Isso Matando Quem está usando Isso Usando dispersão Para remover Esse efeito Ou o personagem Que está Com o feitiço Morrer Esse é o efeito Da fusão 10 O terceiro Épico Extintada Vingança Muito bom Esse equipamento Também 32% de chance De quebra De bloqueio Em golpe Básico 42% de chance De aplicar Quebra De escudo Em quebra De bloqueio Então Esse aqui É muito bom Para aumentar Dano E o terceiro Efeito É que 50% de chance De aplicar Silêncio No time inimigo Todo Sangramento No time inimigo Todo Toda vez Que você Usar um Especial 1 e 2 Só para Usar um 10 O silêncio É um Debuff Que Ele causa Bloqueio Do Especial 1 Você não Consegue Usar Especial 1 Por um Tempo E ele Também Ele Reduz A geração De poder De todos Os inimigos Que estão Afetados Pelo Silêncio Em 60% Além dele Bloquear Usar Especial Por um Tempo Ele Também Reduz A geração De poder Em 60% Esses aqui São os Efeitos Do Shintai Da Vingança E o Quarto E último É o Do Norte Esse aqui É muito Bom Também 80 No caso Deve ser Na fusão 10 Deve ser No caso É 100% Na fusão 10 No caso Cada fusão Aumenta 2% Aqui na fusão 080 82% De chance De aplicar A geladura No time Inimigo Todo No Especial 2 Se o oponente Já está Afetado Por geladura Ele vai Ser congelado Estratamente Ao invés Da geladura Ativar De novo O cara É congelado O segundo Efeito É 55% De chance De você Ganhar um escudo Depois que você Aplica a geladura Ou congelamento No caso É para combate Isso aqui Você vai Basicamente Ficar com o escudo Toda hora E o terceiro efeito Da fusão 10 Uma barra de poder Na troca de lutador E no começo Da luta Toda vez No caso Quando equipado Com o personagem Start No caso Isso aqui É o seguinte Quando você Toda vez Da fusão 10 Toda vez Que você Entrar na luta Você vai ganhar Uma barra de poder Instantaneamente E se você Começar a luta Usando isso aqui Você já começa a luta Com mais uma barra de poder Entra na luta Você ganha uma barra de poder Então isso aqui É o mesmo efeito Do brinquedo favorito O efeito da fusão 10 Toda vez que você Entra na luta Você ganha uma barra de poder Então esse aqui É o Shintai do Norte Olha Na minha opinião Os equipamentos Dessa torre são excelentes Tantos os raros Quantos os épicos Têm utilidade Shintai do Norte É muito bom Shintai da malícia É muito bom Para luta de vento ártico Luta onde você Precisa se proteger De recesso debuff Você já tem mais Se você botar na fusão 10 É 30% Se for combinar Por exemplo Com a árvore Já dá 50% Com o smoke 70% É só botar mais um equipamento E pronto Se o time está totalmente imune A qualquer tipo de debuff Então lutas de vento ártico Lutas assim que você Precisa parar debuff O Shintai da malícia É muito bom Então cara Eu recomendo ao máximo Que você grinde essa torre Mesmo se você não conseguir Jogar muita fatal Grinda normal Cara Tenta pegar o máximo De cópia Dessa Shintai da malícia Porque vai te ajudar muito Os outros Se você conseguir uma cópia Do Shumogami Na fusão 0 Já está bom Para dar Friendship Caso venha alguma luta De alguma nova torre Alguma torre que voltar E tenha ressurreição Você não passar dificuldade Você vai lá e mata O cara com o Friendship Perde a luta Repete até matar os outros Então É muito mais fácil De um batidor de cabeça O Estado do Norte Se você conseguir uma cópia Também é muito bom Com o Ring Clássico Porque você aplica Geladura Encharcado O cara vai ficar lento Duas vezes Então é muito bom Já os outros Até que é ok O Estado da Vingança É ok O Tanook é ok Esse Kitsune Assim É mais na fusão 10 O melhor efeito dele Na fusão 10 Do que os outros E os incomuns São incomuns O Estado da Fortuna É bom Para dar Dreno de poder Para quem não tem Caso no especial Os outros Só são mesmo Buff de vida E buff de dano Que provavelmente Vão te ajudar Na torre Então esses são Os equipamentos Da torre Da Lotus Branco Vamos falar aqui Do cronograma da torre Eu vou falar Do cronograma Da torre normal E também da torre fatal Começando pela torre normal Começa dia 22 de maio A torre da Lotus Branca Normal E termina dia 22 de julho Ela vai ficar aí Por 62 dias Você pode jogar Nesse intervalo 1.845 partidas Na torre É claro Gastando as suas almas Investindo as suas almas E a quantidade de almas Que você vai investir São 12.300 almas Possíveis subidas 9 Você pode zerar a torre 9 vezes Contanto que você Perca 5 lutas Ou No caso Se você perder Mais de 45 lutas Nas 9 subidas Você só vai fazer 8 subidas O número de diamantes Vai ser 9 Ou 8 Caso você Não faça 9 subidas Porque se você perder Mais de 5 por subida Por exemplo Fazer 205 Mais de 5 por subida Você vai só fazer 8 Então é 9 Se você fizer assim E se você não conseguir Você vai fazer só 8 No caso 8 subidas 8 diamantes E raros Você vai pegar 9 Se você conseguir Fazer as 9 runs Perdendo 5 partidas Por subida Ou 8 Se você perder Mais de 5 partidas Porque você tem 45 lutas Para perder Ou seja Dividindo por 9 Dá 5 Ou seja Se você fizer Por exemplo Cada subida Gastando 5 lutas Ou menos Você consegue fazer 9 subidas Aí você vai ganhar 9 diamantes Ou 8 Caso você gaste mais E raros também No caso Você vai pegar 9 raros Não precisa zerar A torre de novo É só chegar Na 110 Do round 9 No caso Então dá para fazer Dá para pegar 9 raros Tranquilo Esquece esse 8 Porque a 110 Está longe Da 200 Então você tem 90 lutas de sobra Mais as 45 Dá mais 135 Se não me engano Você pode perder Para você conseguir Fazer 8 subidas E chegar na 9 No 9 round Na luta 110 E agora O cronograma Da torre Lotus fatal Começa dia 24 de maio Está certo E termina dia 30 de junho Ela vai ficar Por menos tempo Ela vai ficar Por 38 dias A torre fatal Você vai poder Fazer 1125 lutas Você vai investir 7500 almas Durante esse processo A quantidade Possível de subida É 5 Você pode fazer 5 subidas Perdendo 25 Ou seja É uma margem maior Ou seja Se você perder 25 Cada subida A torre fatal Você fazer Em 225 lutas Você consegue Fazer 5 subidas Caso você Perca 5 Você consegue Chegar na luta 100 Do round 6 Para pegar Mais o diamante Caso você Perca mais de 5 Por subida Você só vai Conseguir zerar As 5 Porém Não vai chegar Na luta 100 Do round 6 Então Você vai fazer Você vai ganhar 10 diamantes Que é 1 da 100 Fatal E 1 da 200 Fatal Você pode Também dropar Na 180 Mas é 20% De chance Eu não vou Incluir Uma coisa Que não é garantida Então você pode Ganhar mais de 10 Caso você Tenha sorte Drop Diamante Na 180 Raros Você vai pegar 5 Na luta 160 Porque é o máximo De run Que dá pra fazer E épicos Você vai pegar 5 também Da luta 200 Não estou incluindo Aqui Drops aleatórios Estou incluindo Só drops Que são garantidos Você venceu Aquela luta Você vai ganhar Vamos lá Recompensas Da torre Normal Lotus Branca Lembrando que Não foi mudado Nada Essa torre Já tem O padrão De recompensas Atuais Então a única coisa Que mudou Foi só os diamantes Da luta 200 Luta 10 Você ganha Um equipamento Raro Um básico Do jogo Não de torre No caso Pode ser Capacete Chocan Revolveres Esses raros Azuis Básicos Do jogo Que você encontra No pacote De 70 mil moedas Luta 30 Um equipamento Em comum Pode ser Um dos 3 Da torre O Chintai Do Vento Ou os outros Luta 50 Um ouro básico Do jogo Luta 70 Um em comum De novo Da torre Pode ser O Chintai Do Vento Ou os outros Dois Esqueci o nome Dos outros Dois agora Luta 90 Um ouro básico Luta 110 Um raro Da torre Pode ser O coração O olho Do demônio Um dos 3 No caso Só que é 20% de chance E na luta 200 Você ganha Um diamante Aleatório Que mudou As recompensas Da 200 E mais 10 Cristais do Dragão Que foi a novo Dinheiro adicionado Então também Vai ser Um De mais Recompensas Da luta 200 As recompensas Da luta 200 Normal agora São As chances Chance Do Shang Tsung MK11 7,5% Chance Do Liu Kang MK11 7,5% Chance Do Full DMK11 7,5% E chance Em 7,5% O Iron Black Dia dos Mortos E diamante Aleatório 70% Eu tenho certeza Que o Shang Não está aqui Ele não deve ser Prêmio ainda Só na próxima atualização Shang Tsung Gaming K1 Já o resto Dropa Exceto Shao Kahn Prêmio de Torre Os Doze Terminador E o Trio Pesadelo E o resto Pode dropar daqui O Jin é muito bom Mesmo na Fusão Zero Pode te ajudar Ele vai ser o principal Cabeça dessa torre Vai ajudar bastante Por conta da resiliência Liu Kang Gaming K1 É muito bom também O Shang É muito mess É mais pra Creep Por conta da Questão de cura dele Mas Não é lá essas coisas O Arrow até que pode ser útil Pra você usar O Friendship Do Iron Black Que é o melhor que tem Pra você matar boys Impedir que os boys Ressuscitem Então Essa é a nova recompensa Da Torre Lotus Branca 200 normal Agora vamos pra Torre Fatal Da Lotus Branca Recompensas Luta 20 1 Personagem de ouro Pode ser qualquer ouro Não é ouro básico Pode ser qualquer ouro do jogo Exceto Jason Retalhador E o Fudin Oslaut Por enquanto ele não tá aqui Porque ele não atualizou o jogo Então só na próxima atualização Que ele vai tá aí Na pool aleatória de ouros Luta 40 É equipamento comum Pode ser um dos 3 Tintai da prosperidade Tintai do vento Eu esqueci o nome do outro Luta 60 1 Personagem de ouro aleatório de novo Luta 80 1 em comum Luta 100 Você ganha o Personagem de Diamante Garantido Não deve estar na pool de prêmio O pool pra quem não sabe O PLL é sorteio Toda vez que você passa Por uma luta Você ganha um prêmio É o jogo sorteio que é Então não deve estar aqui O Shinsung Mikau Nem os terminadores Os dois terminadores Nem o Shao Kahn E nem o time pesadelo Porque não são de torre A não ser a deles próprios Luta 120 Equipamento em comum de novo Luta 140 Personagem de ouro aleatório Luta 160 Você tem o raro Porque essa torre Tem os moldes de padrão De recompensa só Então você vai ganhar um raro Na luta 180 Você tem chance de ouro Em 80% Ou um diamante 20% de chance E na luta 200 final Você vai ganhar Um dos 4 épicos da torre Mais o diamante Lá da pool de prêmios E 20 cristal de dragão Que é a nova moeda Que foi adicionada Na posição 5.3 Agora as chances Da 200 fatal São assim Foram distribuídas assim Shinsung Mikau 10% Coringa 22,5 Nightwolf Do círculo 22,5 Skala de guerra fria 22,5 E Sônia do filme 22,5 Embaixo O fogo demônico Mogami 20% Extintai da vingança 30% Extintai do norte 30% E o Tanuki 20% Primeiro aqui de cima Os melhores prêmios Aqui pra mim Seria o Coringa Que ele é muito bom Eu já tenho no X Mas ele é muito bom Pra quem não tem Pelo menos uma cópia Já ajuda Principalmente luta De curabilidade Você pode usar Também com o Fudge Nessa torre Jogando as cartas elétricas A Sonha do filme Não é muito ok Eu não sou muito fã dela A Scala de guerra fria Me Nightwolf Do círculo Ele é ok O Shing Até que achei legal Mas nem tanto Apesar de A encorabilidade O especial do Isso aqui é Uma situação muito específica Já os 4 épicos Dessa torre Na minha opinião São muito bons O Tsukumogami Tem aquela questão Que eu falei De você usar Friendship Sem precisar começar Com 3 barras Porque você usa Um X-Ray Gastando toda a sua vida Aí você já tem Um Friendship Logo no começo Da partida Com o Arrow Então por isso Que eu falei Que o melhor Friendship Do jogo é esse É muito mais fácil De usar O segundo É o Shintai Da Vingança Que é uma arma Que tem quebra de bloqueio Quebra de escudo No mesmo equipamento Isso é bom pra caramba O Shintai do Norte É muito bom Principalmente Por Rain Clássico Porque ele vai espalhar A geladura Pra todo mundo E ele congela O inimigo Na segunda geladura Então você pode Dar tag safe Com Raiden Quando trocar O que é muito bom Que ele dá Buff de sorte Quando você tá na luta Você aumenta Seu crítico E quando o inimigo Entra Ele fica mais fraco No caso Ele toma enfraquecimento E o Tanook Também tem um efeito Exclusivo pro Fujin Que é o escudo De vento Que capa dano Não serve tanto Pro player Serve mais pro boss Porque você já sabe Coisas que Tem chance de acontecer Geralmente funciona Mais pra chefe Então essa aqui É as recompensas Da 200 Fatal Da Lotus Branco Incluindo é claro Os 20 Cristal do Dragão Também Que você vai ganhar Por vencer Essa partida Agora vamos falar Sobre drop rate Pra quem sabe Que é drop rate Drop é taxa Chance de dropar item Toda vez que você Vence uma luta Ou perde uma luta E ela não garante nada Você vai ganhar Uma recompensa aleatória Chamada POU O jogo vai sortear O seu prêmio Baseado no valor E no valor que cair Vai ser os seus prêmios Então Aqui pra torre normal É Chance de moedas 62,55% Almas 4,6% Em comum da torre 0,78% Como são 3 verdes Da torre Multiplica por 3 Dá 2,74% Em total Aqui é raro de torres Você tem 0,2% de chance De dropar o coração do demônio 0,2% de chance De dropar o Shintai Da malícia E 0,1% de chance De dropar o ajudante Do Deus Kitsune Já épicos Você tem 0,025% De chance Do Shintai Do Norte 0,025% Do demônio Do Shumogami E 0,01% Do ajudante Tanuki E 0,025% Do Shintai Da vingança Raro não de torre 3,4% Raro não de torre São equipamentos básicos Que você encontra No pacote de moedas E o comum também Aqueles equipamentos verdes Tipo Vestimenta das Oterras Copeta de Combate Entre outros Comum são aqueles branquinhos Tipo a Shuriken Ouro básico Qualquer ouro básico Do jogo No caso Casting Secreta Termax Petral Esses que dropam No pacote de 150 almas E cartas especiais São as cartas Que fazem um upgrade especial Tipo 1,2 e 3 Para ouro 1,2 e 3 Para diamante 1,2 e 2 Para bronze 1,2 e 3 Para prata Aumento de level up Subiu o nível dos personagens E carta de suporte Tipo Aquelas que você compra Com moeda Então basicamente É isso aqui Esse é o drop hit Para a torre normal Já para a torre fatal A diferença é nula Cara Quase é nula Moedas 62% Almas 4,6% Em comum da torre 0,78 No total fica 2,34 Porque são 3 em comuns Raro da torre No caso 0,15% Por coração do demônio 0,25% Por chintai da malícia E 0,15% Por ajudante do deus Kitsune Épicos da torre 0,025% Por chintai do norte 0,025% Por chintai do norte 0,025% Por chintai do tanuki E 0,025% Por chintai da vingança Já erraram na aula de torre Equipamentos básicos 4,4% Em comum na aula de torre 2,5% Comum na aula de torre 1,5% Ouro básico 0,1% E cartas especiais Eu até Cartaz ali Acabei errando Foi mal Cartas especiais Que eu acabei de mencionar Carta de suporte Aumento de nível Upgrade especial 1,2,3 pra ouro Upgrade especial 1,2,3 pra diamante Upgrade especial 1,2,3 pra prata Upgrade especial Pra bronze Então tudo isso Tá nesse meio Nesse bololo Eu não vou mostrar As porcentagem todas Porque são um monte Então eu teria que escrever Ia ficar um texto mal Então pra Elas estão nesses 20% Você tem que saber Então é isso galera Mais um vídeo pra vocês E tudo se completo Pra vocês O resumão da torre Da aula de branco Boa sorte Pra quem for jogar a torre A torre vai chegar em breve Então já se preparem Fiquem cientes aí Melhor a sua conta Mexa os equipamentos Monte o time E vamos lá Certo galera Então é isso Abração Até o próximo vídeo Fui